Meus queridos irmãos e irmãs, aqui estou de volta com a mensagem que eu prometi para vocês. Nessa campanha que nós estamos fazendo aí, eu quero, nessa mensagem aqui, respaldar com a palavra bíblica a importância de você ficar na presença de Deus. Veja bem, estar na presença de Deus é ter a certeza das vitórias que Deus tem para a sua vida. Isso aí é inquestionável. Agora, muitas vezes nós somos tentados a sairmos da presença de Deus. Muitas pessoas estão na campanha e até, mesmo aqueles que não estão, às vezes estão pedindo algo a Deus, estão clamando a Deus e está bem pertinho de Deus abençoá-los, está quase chegando a hora e acontece alguma coisa que tira você da presença de Deus. Quando você está na presença do Senhor, o resultado disso é a realização daquilo que deseja o seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 4. Então, quando você deleita-se, quando você sente prazer em estar na presença de Deus, tudo coopera para que Deus realize aquilo que deseja o seu coração. Isso é fato. Mas o que é que o inimigo quer? Ele quer tirar você da presença de Deus. Eu vou citar um exemplo aqui de um homem chamado por Deus para uma grande missão, Moisés. Moisés, ele, desde o seu nascimento, Moisés foi protegido por Deus quando foi jogado no rio Nilo, num cesto calafetado de Betume, seguido pela sua irmã Miriam, ele vai parar no lugar de banho da filha de Faraó e a filha de Faraó, quando pega aquele menino formoso, bonito, aquele menino chama a atenção dela e ela o adota com um filho. Só que antes disso, o Faraó tinha dado ordem às parteiras que todos os filhos nascidos de mulheres hebreias, se fossem homens, eram para morrer, era para matar. Assim que nascesse, é homem, é mata, era para ficar só as mulheres que eram para servir de escravas. Eles estavam com medo porque o povo de Deus se multiplicava muito e ele dizia, se o povo se multiplica muito, vai ficar um povo muito poderoso, muito numeroso e vai terminar dominando o Egito. E ele botou isso, mas Deus protegeu Moisés desde o ventre da sua mãe e quando as parteiras viram aquele menino, elas não tiveram coragem de matar Moisés. Embora tenham matado muitas outras meninas, elas já vinham de muitas mortes matando crianças, mas quando chegou em Moisés, como ele era o escolhido, a morte parou ali. Isso é sinal do compromisso de Deus com aquele que tem chamado na sua vida. Amém? Aí Moisés é colocado lá no sexto, passa ali pelo Nilo cheio de crocodilos, os crocodilos nem pegam ele, nem pega sua irmã Miriam, que vê realmente Moisés chegar ali no lugar de banho da filha de faraó e por indicação dela, a filha de faraó manda chamar a Joquebede, a mãe de Moisés, para amamentar Moisés e paga ela para criar Moisés. Aí veja como é o plano de Deus. Deus prepara tudo para os seus filhos. Então desde o princípio Moisés foi guardado porque Deus tinha essa missão para dar. Ele já era escolhido no ventre de Joquebede. Assim como foi Jeremias no ventre, assim como sou eu e você também que está aqui me ouvindo. Aí preste atenção. Aí Moisés cresce. A palavra diz que Moisés foi instruído em todas as ciências do Egito. O Egito era considerado o berço da tecnologia moderna daquela época. Era o exército mais numeroso, mais poderoso da Terra. E eles tinham a maior técnica em medicina do mundo. E Moisés foi criado em todas aquelas ciências, estudos, dominava vários idiomas e tudo mais. Mas um dia Moisés descobre que é hebreu, não era egípcio. Ele até uma determinada época da vida dele, até quando criança, pré-adolescente, ele achava que era filho da filha de Faraó. Mas um dia foi revelado para ele que ele era filho de Joquebede. E que ele tinha um irmão Arão, irmã Miriam. E Moisés então entra em conflito. E um dia caminhando, onde estavam trabalhando os escravos hebreus, um soldado egípcio está espancando um dos escravos. E ele viu que era espancando o seu povo. Ele toma as dores e mata aquele soldado egípcio e o enterra. E no dia seguinte, quando ele chega, que eles estão brigando de novo, ele diz, vocês não podem brigar. Vocês fazem parte de uma nação só, vocês não podem brigar. Ele estava defendendo o seu povo, mas do seu jeito. E aí, um daqueles homens que estava discutindo, que era da nação de Israel, era hebreu, disse a ele, peraí Moisés. Você está achando que você vai fazer conosco, como fez com um soldado egípcio? E acha que a gente não viu você enterrando ele na areia? E Moisés com medo, porque ele sabia que se fosse descoberto isso, que ele tinha matado um soldado egípcio. E o faraó já tinha descoberto que ele não era, já sabia que ele não era um egípcio de beço. Ia mandar executá-lo e ele fugiu para as terras de Miriam. E lá ele consegue casar-se com a filha de Gétro e fica lá 40 anos. Quando ele fugiu, ele tinha 40 anos. E lá ele fica mais 40 anos. E você presta atenção que durante 40 anos, Deus não deixou Moisés acumular riqueza nenhuma. Ele era o homem que apacentava, assim diz a palavra, ele era o homem que apacentava as ovelhas do seu sogro Gétro. E depois de 40 anos, Deus fala com ele na saça ardente. E quando Deus fala com ele, ele diz, eu não posso, senhor. Tu vai lá libertar meu povo, eu não posso, eu sou pesado de língua. Ele já era um homem de idade, tinha 80 anos de idade. Eu estou dizendo isso porque quando você está na presença de Deus, não importa a sua idade, não importa a sua saúde, não importa a sua condição financeira, não importa quem você pensa que é. Não importa se você acha que é incapaz, porque Deus quando chama, ele capacita. Eu estou falando para pessoas que amam a Deus e querem estar na presença de Deus. Eu estou falando de presença de Deus nessa mensagem. Aí Deus diz, mas vai Moisés lá. Vai lá porque você vai tirar aquele povo de lá. E Moisés diz, senhor, como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar lá? Eu vou dizer quem me enviou, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou, Moisés, vai lá e pode deixar comigo. E o que é que acontece? Moisés vai e Deus opera aquela maravilha das 10 pragas, abatendo todos os 10 deuses do Egito e faz com que Moisés triunfe em meio à sua humildade. Mas Moisés vai humilde, humildemente, porque o servo de Deus, ele se conduz por humildade, porque ele sabe que Deus ama a quem é humilde. Ama tanto que mandou seu filho Jesus nascer numa manjedoura. E preste atenção. Tem uma passagem na Bíblia. No Êxodo, capítulo 33. Abra aí sua Bíblia. Êxodo 33. Que é um diálogo de Deus com Moisés. Deus tinha tirado o povo do Egito. Tinha feito brotar a água da rocha. Tinha abrido o mar vermelho. Tinha feito brotar a água da rocha. Tinha tornado as águas amargas de Mara doces. Mandando Moisés jogar o lenho lá, simbolizando a cruz de Jesus. Porque quando eu estou achando que a minha vida está amarga e você está achando que a sua vida está muito ruim. Essa passagem bíblica simplifica isso. É um exemplo para que a gente entenda que por pior que estejam as nossas vidas, quando você pega a cruz de Cristo, o sacrifício, e joga dentro da sua vida, das águas amargas de sua vida, elas ficam doces. Porque com Deus, qualquer caminhada é bem-aventurada. Entendeu como é que é? Então Moisés vai lá, joga ali o lenho na água, igual Deus falou. E ao jogar o lenho na água, Moisés torna aquelas águas doces. E Deus foi a pera no milagre, foi a pera no milagre. Chega uma hora que Deus estava cansado. O povo queria adorar outros deuses. Alguns sentiam saudade das cebolas do Egito. Alguns queriam voltar ao Egito. Alguns murmuravam, Moisés, rapaz, você trouxe a gente para morrer nesse deserto. Aquela história toda. Deus não gosta de crente que murmura. Deus não gosta de crente, especialmente que conta para quem não é crente a sua vida. Quando um crente conta para um descrente a sua vida, dizendo que está passando na prova, está passando isso. E a pessoa diz, você não é crente, rapaz. Você não tem um Deus de poder, por que você está passando por isso? Deus fica magoado com isso. Porque você tem um Deus. Aí aqui, em Êxodo 33, a palavra diz assim, olha, preste atenção aqui. A palavra diz assim, olha. Disse mais o Senhor a Moisés, vai e sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Ele aqui já está dizendo que foi Moisés que fez. A terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. E eu enviarei um anjo. Deus está dizendo que vai mandar um anjo. Eu enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eveus, os ferezeus, e os eveus, os jebuzeus, a terra que manda, e eu mandarei vocês a terra que manda leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porque és um povo abstinado, para que eu não te consuma pelo caminho. Deus estava dizendo, eu não vou com vocês, porque vocês estão em pecado. E se eu for com vocês, eu vou consumir vocês, eu vou matar vocês. Porque a presença de Deus santa matava todos que estivessem diante dEle, que não fossem santos. Só que com a cruz de Jesus, a coisa mudou. Hoje, nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus aspegido sobre a sua vida. Assim é com todo aquele que confessa o nome de Jesus como salvador. Quando você confessa o nome de Jesus como seu salvador, o sangue dEle está sobre a sua vida. Isso é fato, é o que a Bíblia diz. Antes não, naquela época era diferente. Um sumo sacerdote, só ele, o sumo sacerdote, como fosse o pastor-presidente de todos os outros pastores, porque haviam vários sacerdotes, mas tinha o sumo sacerdote que era o chefe de todos, que comandava tudo. Esse sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, onde estava a Arca da Aliança. E ele entrava ali amarrado com a corda na cintura, com dois sininhos na sua roupa. Esses sininhos eram para que quando ele entrava na presença de Deus, ele começava a tremer. E ele tremia, e o sininho começava a bater. E eles lá fora sabiam que ele estava na presença de Deus e que ele não estava morto, porque o sininho estava batendo. Mas se ele entrasse lá em pecado, ele morria. Morria como morreram os filhos de Arão, que foram para a presença de Deus indignamente. Eles morriam, e se ele morresse, eles puxavam ele com a corda, porque ninguém entrava lá, porque quem entrasse lá para tirar ele, também estando em pecado, morria também. Mas foi Jesus que com o sacrifício dele, rompeu o véu do templo e comprou para nós com o seu sangue esse direito. Pagou para que eu e você tivéssemos direito, aleluia, de estarmos na presença de Deus qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode dar uma glória a Deus por isso, queridos? Por essa coisa maravilhosa que Deus fez, essa inexplicável ação divina de mandar o seu filho para o sacrifício para que nós não tivéssemos mais a intercessão de ninguém. É por isso que não se pode adorar a imagem de escultura, é por isso que não se pode adorar a nenhuma santa, nenhum santo, porque diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo. Antes o mediador era só um sacerdote, ninguém entrava lá, só ele. Agora o nosso intermediador é Jesus, ele é o nosso advogado, é o nosso mediador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso irmão, sendo ele o primogênito, o filho de Deus. Amém? Então preste atenção. Aí aqui Deus diz assim, Moisés, eu não vou com esse povo, eu não vou porque esse povo está pecando, esse povo não está fazendo o que eu gosto, eu vou acabar consumindo eles. Não vou, Moisés. Aí Deus tinha dito a Moisés, Moisés, eu acho graça. Você acha graça aos meus olhos, Moisés. Moisés, eu te conheço pelo nome. Deus estava feliz. E Moisés, com 80 anos, tem assumido aquela missão tão dura, tão árdua, de conduzir aquele povo. Mas preste atenção. Aí no versículo 18, no versículo 12, primeiro no 11, aqui no versículo 11, de 33, de Êxodo, diz assim, E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu seguidor nunca se apartava do meio da tenda. Josué foi escolhido para suceder a Moisés pela fidelidade. Ele sempre estava ali com Moisés, na presença de Deus. Ele era fiel. Fiel a Deus e fiel a Moisés. Agora no versículo 12, E Moisés disse ao Senhor, Eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos e atenta para que esta nação é teu povo. E atenda, Senhor, para que esta nação é seu povo. Moisés está dizendo, esse povo não é meu, esse povo é seu. Moisés está dizendo, Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhes, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Ele está perguntando a Deus, Acaso não é por andares tu conosco e separados somos nós de todos os povos que are sobre a face da terra? Diz, nós não somos conhecidos como teu povo porque o Senhor nos separou, nos tirou do Egito para sermos filhos teus, Senhor. Conduzido pelo Senhor, o Senhor nos separou. Foi o Senhor que nos separou. Esse povo é teu. Moisés estava dialogando com ele. Então disse o Senhor a Moisés, Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Presta atenção. Então, nesse momento, Moisés diz a Deus assim, Senhor, esse povo não é meu. Eu estou conduzindo um povo que é teu. Eu estou atendendo um teu chamado. Pai, o Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos. O Senhor disse que me conhece pelo nome e agora quer me fazer caminhar daqui com esse povo do Senhor. Não vai na frente, vai mandar um anjo. Ah, pois, Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Se for assim, não tire a gente daqui, não. Deixa a gente morrer aqui mesmo. Moisés estava dizendo, o Senhor disse que vai levar a gente a uma terra que manda leite e mel. Ah, pois, nós não queremos essa terra se o Senhor não for conosco. Nós só queremos se o Senhor estiver conosco. Aí Deus se agrada. Deus gostou de Moisés ter feito isso e Deus diz assim, Moisés, eu não só irei com você, mas eu também darei vitória. Eu derrotarei todos os seus inimigos que estiverem no caminho. Eu tirarei todos que estiverem no caminho. Ninguém, Moisés, vai conseguir te afrontar porque eu os destruirei. Deus gostou do que disse Moisés. Aí prossegue, olha. Versículo 18 de Êxodo 33. Então disse, então ele disse, rogo-te, aqui era Moisés, falando. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, Deus, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu tiver que me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto ali te porei sobre a penha, sobre a rocha, sobre a montanha. E acontecerá que quando a minha glória passar te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado e havendo eu tirado, olha só, e havendo eu tirado a minha mão me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus estava dizendo quando Moisés recebeu de Deus essa promessa, não Moisés, tudo bem, Moisés, tudo bem, por amor a você eu vou na frente desse povo, Moisés, eu vou destruir todos os inimigos que estiverem à frente. Pode ficar tranquilo, Moisés, você é meu escolhido e eu sou com você. Nessa hora, Moisés gostou e aproveitou a oportunidade e disse, Senhor, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus disse, Moisés, eu vou te mostrar a minha bondade. Deus tem bondade até pelas costas, até quando está de costas para nós, ele tem bondade e ele pega Moisés e com a mão dele bota Moisés na fenda da rocha para que Moisés não contemple a face dele para não morrer e ele passa e tira a mão e deixa Moisés ver ele pelas costas. Aleluia. Isso é presença de Deus. Quando está no centro da vontade de Deus, Deus realiza maravilhas na sua vida. Deus mostra a sua face, Deus mostra as suas costas. Naquela época, Deus não podia mostrar a face, mas hoje ele mostra porque o sangue de Jesus nos possibilita isso. Você sente a presença de Deus de uma maneira forte e poderosa como estou sentindo aqui agora. Você deve então estar na presença de Deus para que Deus dê a você aquilo que deseja o seu coração. Esteja na presença de Deus porque mesmo que a sua família esteja errada, mesmo que seus filhos, seu esposo, sua casa esteja em desordem, Deus colocará em ordem por amor a você. Se você disser, Senhor, eu tenho orado como fez o rei Ezequias. Quando os inimigos cercaram Ezequias, ele, Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho destruído a idolatria dessa nação, tenho levado o povo a teus pés e agora o inimigo está ao redor de mim e Deus dá a ele a vitória sobre o rei Sennacherib, o poderoso rei Assírio. Você sabe o que isso quer dizer? Que a presença de Deus na tua vida te dá a vitória em qualquer situação. Aleluias. Queridos, eu tenho presenciado tantos milagres de Deus, tantas coisas lindas que Deus tem feito assim para a gente presenciar, pessoas tiradas, arrancadas da morte, pessoas que estavam no leito de morte, condenadas, com câncer, com AIDS. Eu fui levar um rapaz num hospital, Tacísio Maia, num dia, botando sangue pela boca, sabe, magrinho, sequinho, peguei ele nos braços, parecia que ele pesava 20 quilos. Botei aquele homem em cima daquela maca, ele morto, e três dias depois eu voltei, e todo mundo dizia, você é doido, você pegou nesse homem, pastor, homem todo ensanguentado, botando sangue pela boca, ele é idésico, vai te contaminar. Deus fez, foi diferente, Deus fez, foi curar ele. Com três dias depois eu fui buscar ele num hospital, e não era mais o mesmo homem, saiu andando com as pernas dele com o atestado, curado, ele estava curado, Jesus tinha curado ele da AIDS, não era mais soro positivo. Ele esteve na nossa igreja outro dia. Danielson, o nome dele, você sabe o que é isso, queridos? É o poder de Deus. Fique na presença do Senhor, fique na presença dele, porque na presença dele tem glória, tem milagre, tem proteção. Na presença dele, mil caia ao teu lado, dez mil a tua direita, mas você não é atingido. Na presença dele, Deus faz como está no Salmo 91, darei ordem aos meus anjos para que te guardem em todos os lugares por onde tu andares. Na presença de Deus, tem vitória para você, na presença de Deus, tem milagres para você, não troque a presença de Deus por uma pedra de craque, por um cigarro de maconha, não troque a presença de Deus por um sexo ilícito, não troque a presença de Deus por nada nesse mundo, por um dinheiro fácil, não troque a presença de Deus pelo adultério, não troque a presença de Deus por nada que o inimigo possa colocar diante de você. Cuidado com as bandejas que Satanás tem colocado diante de você. Fique esperto, peça a Deus visão espiritual, o Senhor me dê discernimento espiritual, me dá visão de águia para que eu possa ver de longe o que o inimigo está preparando para mim. e Deus te dará. Fica na presença de Deus, porque é grande o que Ele tem para fazer na sua vida. Você receberá cem vezes mais nessa vida e na outra vida uma coroa de salvação. Vale a pena ficar na presença de Deus. E sabe como é que você fica na presença dEle? Com humildade. Humildade, com oração, com jejum. se baseia pelo ministério de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo sabia que era um pecador. Ele disse assim, dentre os pecadores eu sou o principal. Mas ele procurava imitar Cristo a cada dia de sua vida. Quando ele fracassava, ele clamava a Deus pelo perdão. Fica na presença do Senhor. Tenha humildade, tenha coragem de dizer que Deus é o teu Deus. Tenha coragem para dizer não aos pratos de Satanás, às mesas que ele arma para você e Deus vai te dar vitória e será vitória grande. Eu quero orar com você. Vamos orar. Estou rouco hoje, preguei muito. Para honra e glória do Senhor, hoje eu passei umas 12 horas falando de Deus hoje. E fico feliz que Ele tenha me dado, que Deus tenha me dado essa oportunidade de falar tanto dEle porque eu não mereço. Mas eu glorifico o nome dEle porque Ele me dá a oportunidade de falar dEle. E se eu tivesse que passar a noite inteira falando do amor de Deus, do quanto Ele é bom, maravilhoso, santo e poderoso, eu passaria dizendo Deus é Deus, confia nele. Segura na mão dEle. Segura na mão dEle porque nada vai te destruir, nada vai tirar você da presença dEle. Vamos orar. Eterno e amoroso Pai, Senhor, nesse instante, eu quero aqui, Senhor, clamar, clamar pela Tua misericórdia, clamar, Senhor, para que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua vontade, Pai. Pai, nós te damos legalidade agora para o Senhor entrar nas nossas vidas e destruir tudo aquilo que não Te agrada, Pai. O nosso coração é Teu altar santo. Aleluias. Glórias a Deus. O nosso coração é morada do Teu Santo Espírito, meu Deus. Pai, não deixe que o inimigo, Senhor, entre no nosso coração. Nos dá visão de águia, visão espiritual, visão de reino de Deus, Pai, para que possamos nos manter na Tua presença e sermos merecedores da Tua glória, Pai. Pai, abençoa o Teu povo que nos acompanha agora pelo YouTube, pela Rádio Pão da Vida. Abençoe aqueles que estão acompanhando essa mensagem em qualquer parte do mundo. Fortaleça, Senhor, aos Teus filhos e filhas, Pai. Pai, determina aos Teus anjos a guarda do Teu povo, Senhor. Que Ele nos proteja, Senhor. Que Ele nos erga, Senhor. Que Ele segure em nossas mãos para não tropeçarmos. Que estejamos sempre na Tua presença, glorificando o Teu santo nome e exaltando o santo e poderoso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Sim, Deus, tem misericórdia de cada um de nós. não nos deixe cair, não nos deixe fraquejar. Nós queremos agora fazer a oração de Moisés no deserto, dizendo, Senhor, não nos deixe sair do lugar se o Senhor não for na frente. Nós queremos caminhar após o Senhor. nós queremos ir com o Senhor à frente, meu Pai. Não nos deixe caminhar sem a Tua presença, sem o Teu santo Espírito, Senhor. Não nos deixe caminhar. E queremos também fazer a oração de Davi dizendo, Senhor, não retires de nós o Teu santo Espírito, Senhor. Pai, tira tudo de nós que não Te agrada, mesmo que isso venha doer em nós. Mas tira, Senhor. Nós queremos viver na Tua presença. Queremos merecer, Senhor, o cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas. abençoa nossos familiares, nossos amigos. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos nos vícios da maconha, do crack, da cocaína, da heroína, Senhor, da malfina, do cigarro, do álcool. Liberta aqueles que estão presos nos vícios da macumbaria, da feitiçaria. Liberta aqueles que têm buscado no mundo do engano a solução para seus problemas, Senhor. Abre seus olhos espirituais e mostra que só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder para resolver tudo. Que não é do homem ser digno de dirigir seus passos, mas a Ti, ó Deus, pertence ao destino de cada um de nós. Por isso, Pai querido, nos toma em Suas mãos e nos conduz de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. No santo e poderoso nome de Jesus. Lava-nos, Senhor. Todos os momentos com o sangue do Teu Santo Cordeiro nos purifica e seremos limpos. e nós te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, fiquem na Pai do Senhor. Que Deus abençoe. Abençoe a cada um de vocês. A presença de Deus é o melhor que você pode ter em toda a sua vida. Então, busque sempre a presença de Deus e estar na presença Dele. Que Deus abençoe. Receba essa benção pastólica em nome de Jesus. que a graça de Deus nosso Pai o imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com o povo de Deus agora e sempre. Amém. Paz na sua vida, saúde, felicidade, realização dos seus sonhos. Coloca Deus na frente e Deus te dá tudo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 4. Fiquem na paz. Que Jesus abençoe a todos poderosamente. amanhã, às 9 da manhã, estarei aqui com a permissão de Deus fazendo o programa Palavra Vivo Culto no Seu Lar transmitido pelo Face, pelo Youtube e pela Rádio Pão da Vida. Baixe o aplicativo da rádio. Ajude a obra de Deus. Peça as pessoas para se inscreverem nesse canal. Que as pessoas serão edificadas pela poderosa Palavra de Deus. Fiquem na paz. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém. 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 Obrigado.